Muito bom dia a todos, vídeo de boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, como vocês podem acompanhar aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, as condições melhoraram bastante, no momento não há vento, a previsão é que o vento vire para o Nordeste e permaneça de Nordeste durante toda a semana, mas desta manhã nós não temos vento e isso fez com que as ondas ficassem bem mais lisas, com séries com bom intervalo, intervalo em torno de 10 a 11 segundos, temperatura da água em 16 graus, corrente parada, tempo nublado devido a neblina, mas o sol já está previsto para hoje também, maiores informações acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br